A destruição do segundo Beit HaMikdash Esse é um fato trágico, terrível, uma data fatídica, também em Tisha B'Av, se repete na mesma data do calendário judaico que ocorreu a destruição do primeiro templo. Dessa feita, o Beit HaMikdash é destruído pelos romanos, pelo império romano que se tornou a potência da época. E os exércitos romanos se tiam, cercam a cidade de Jerusalém até vender a cidade, quebrar as muralhas e chegar a destruir o segundo Beit HaMikdash cerca de 1950 anos atrás. E essa destruição iria causar, em decorrência dela, novamente um galute diáspora, um exílio, uma diáspora, só que muito mais grave, pior, talvez até naquela época inimaginável. Enquanto depois da destruição do primeiro templo, os judeus permaneceram no exílio por 70 anos e tiveram suas perseguições, opressões, dificuldades, o exílio da Babilônia, na mão dos persas, etc., o decreto de Haman, mas nada que pudesse se assemelhar àquilo que viria, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, um exílio que perduraria por quase 2 mil anos, como vem até o nosso período, ou que ainda hoje não temos o Beit HaMikdash reconstruído, estabelecido no seu devido lugar. E desde esse momento de exílio, da forma que foi causada, ou seja, houve uma destruição, uma matança terrível, uma devastação em Israel, depois houveram ainda algumas cidades ou comunidades com uma resistência heroica, Beit HaMikdash e outras mais, mas isso depois também foi eliminado pelos romanos, trazendo a morte de centenas e centenas de milhares de eudime, alguns dizem que os números chegam até a milhões, então algo terrível em todos os aspectos, para os judeus, para o judaísmo, momento da destruição do segundo Beit HaMikdash pelos romanos, com um longo, duro, severo exílio e diáspora que isso iria desencadear, e com os judeus sendo, dessa vez, dispersos, espalhados por algumas partes do mundo, diferente de como foi na primeira vez que estavam concentrados só na Babilônia, aqui também os judeus vão retornar à Babilônia, boa parte dos judeus, depois vai surgir e florescer comunidades judaicas no norte da África, mas os judeus vão sendo gradualmente expulsos dos lugares onde chegam, então quando são banidos ou da Babilônia, daí se estabelece uma comunidade, mais na Península Ibérica, norte da África, depois também são expulsos de lá, os judeus se dirigem mais para a França, Itália, Alemanha, etc., e também vão sendo expulsos ou vão surgindo decretos, vão escapando para a Polônia, Rússia, alguns chegam na Turquia, Império Otomano, enfim, aí começa toda aquela longa trajetória de Ardo Galut, exílio, várias diásporas, entre os judeus, tudo isso é desencadeado pela destruição do segundo Beit HaMikdash, que ocorre, como dissemos, há cerca de 1950 anos atrás, na data de Tisha B'Av.